O sino vem de mala aberta ao som do violino É comédia Olha a galera toda aí, dá um salve Tá lotado já Vamos abrir aqui rapidão Pra gente começar nosso sábado vlog Fala galera, beleza? Bora dar início a mais um sábado aí no vlog Vamos começar aqui nesse palio O pessoal já chegou aí, tá lotado O Sininho vai ter que fazer uma lista aí Pra fazer o fechamento hoje, senão não vamos fazer igual a QD Sai seis horas da manhã Então bora, vamos passar aqui pro palio Tirar um crossover, colocar um processador de áudio Ele tá usando aqui Um X3 da JFA Vai colocar qual processador? 2448 Então vamos fazer a troca aqui Dá uma regulada, é uma triozinha com vulcano 1900 Uma JBL D405 E um ST400 Já vai olhar ali o que ele tem de bateria Olha o tamanho da fonte que ele tá usando aqui, 36A É uma fonte que segura bem uma caixa trio Então bora Vamos iniciar nosso sábado aí É, o ruído que você tá de fonte aqui é aceitável, sabe? Esse barulho mais alto aqui é da ventoinha aqui, ó Parei com a mão, parou Esse fiadinho no zero dá mesmo, né? Quando liguei ela, você viu que o barulho ficou alto? É que a bateria tá baixa Assim que ela chega no nível de carga alta Ela vai zero ruído Pessoal, dá uma olhada aí Já fiz a instalação aqui do processador 2448 Com o sequenciador Ele tava usando o remoto aqui, tipo o jump, né? Juntou todo, jogou pra todo mundo Só cortei Joguei HD 3000 no 1 TES 400 no 2 E o remoto do rádio entrando no processador Regulagem aqui do vulcano Eu deixei de 50 a 180 E o drive pegando de 500 a 5 mil Twitter pega de 5 mil a 20 mil Limita já tá ligado aqui A partir do 40, segura Se você continuar subindo aí, sobe só a voz Beleza? Fontezinha tá ligada Esse barulho que vocês estão escutando aqui é a ventoinha, ó Tá? Puxadinho no zero, dá mesmo Então vamos conferir a regulagem aqui Já mostro pra vocês aí tocando Pessoal, o que que acontece aqui? Tive conferindo, tiramos o rádio lá Parece que um lado do rádio não tá saindo no RCA Então teve que colocar um Y aqui Pra conseguir alimentar tanto o lado A, o lado B, né? Tem a possibilidade também de encaixar o RCA aqui E jogar tudo pra um lado só Mas eu preferi colocar um Y A gente fez um teste lá atrás Tinha outro Y lá atrás A gente retirou E assim, a princípio o cliente queria trocar o cabo Mas o defeito não é o cabo, tá? É a saída do rádio mesmo Então dá uma olhada aí Vamos tocar mais um Galera, vamos passar pro Celta aqui, ó Caixa trio de 18 Com caldeirão Olha aí, ficou doido demais Vamos ver quantos RMS com esse alto-falante Vou perguntar ao dono Porque não tem o RAM nesse 5.2 de 18, né? E nós vamos passar pra regulagem ali Conferir o painel E é isso aí Fica ligado com a gente aí no sábado vlog Vamos dar uma olhada no painel Ele tá usando um HD 3000 De 2 ohms STX62 e uma VS400 O alto-falante não é Eros não, tá galera? Mas pelo imã ali Ele mostrou a foto É até por volta aí De uns 1000, 1300 RMS Tá com um drive de 405 E vamos tentar colocar um grave aqui mais seco Apesar que 18 a tendência é subir, né? Mas aqui no Celta tem certeza Que vai dar uma tremida boa Dá uma olhada Galera, o cliente falou que gosta de funk bem seco Então a gente tá fazendo uma regulagem aqui A ficada aqui Naí pra ele aí Acompanha Galera, eu nem mostro pra vocês os produtos Que eu ponho pra vender no sábado vlog aqui Porque quando vocês assistirem o vídeo Já não vai ter mais nada Nós vendeu rapidão Vendemos uma fonte da usina agora Por 330 reais E o preço dela é 600 e tal nova Lacrada Nunca foi aberto 2019 Ó pra você ver Só pra galera ter uma noção Crosso vizinho, ó X5 5 vias 200 reais Olha o tamanho do problema Subão da Protec De 2.600 RMS Deve pesar uns 20 quilos Olha aí De 15 polegadas É parecido com o que eu tenho na minha salaveira Só que é de 15 Vender barato também Só que é uma pena Que vocês assistem o sábado no vlog E já vai ter vendido tudo Mas a galera que quiser ficar ligada aí Nos preços Tudo que acontece aqui Na hora certinha Já entra aí Vai aparecer na tela agora o Instagram JuniorSomBH Que a galera fica ligada no Instagram Eu coloquei o preço O cara já passa aqui E já pega Quem é de fora de BH Só fazer a transferência Mostrar o comprovante Que a gente faz o envio aí Fechou? Mas vamos passar pra esse 30 aqui Galera, tô com o Gabriel aqui Nós tô trocando uma ideia Ele falou que não veio durante a semana Porque ele já sabe Como é que é o funcionamento da loja Ele respeita e tal A galera sabe A gente tá agarrado no projeto E parar pra atender é complicado Então ele fez uma forcinha Pra vir hoje aí Sabadão E ele falou um negócio bem legal aqui Que tá agradecendo Pelo que eu ensinei nos vídeos, mano Eu fico feliz de ouvir isso aí Tamo junto mesmo De satisfação Galera, é legal isso aí Porque muitas das vezes Eu explico ele fazendo o som E não tenho noção totalmente Que dá pra pessoa Prender totalmente e montar Todo mundo chega aqui Com o som já montado Por causa do vídeo Então é bem legal Na época eu comecei a mexer com o som Eu já falei pra vocês aí Em questão de ruído, velho Tinha vários amigos meus Que sabiam tirar o ruído E os caras chegavam no meu carro Ficavam me maiando Porque meu carro tinha ruído E não me explicavam Fazer um aterramento no rádio Então quando eu descobri Eu falei Ah, velho, tudo que eu aprender de som Eu vou passar pra galera Aqui com nós não tem dessa não A informação tem que ser compartilhada Fico feliz, velho Satisfação Fica à vontade aí, sabadão Vamos pegar no i30 Vamos dar uma olhada aqui Que eu não vi a caixa ainda Ah, é dois falantes Dois seleno de 15 Tem duas D50X e duas D200 De quem que é o carro? Acertei? Então tá certinho Vamos dar uma olhada no painel Pessoal, ele tá usando uma B-Boost aqui pra voz Uma Vox é 4.8 pro gravity 480RMS E o processador STX 2448 Então a bateria aqui também é de 100 E vamos dar uma olhada aqui Esse alto-falante Ele é tipo assim Ele toca muito seco Que na verdade é um alto-falante Que usa mais pra essas caixas Como se fosse assim De igreja e tal Ele reproduz mais voz Eu não sei se a gente vai conseguir Ter um grave muito forte Mas vamos fazer o possível aí Pra não correr risco também Não pode deixar ele balançando muito não Vai ser uma pancada mais seca Então acompanha aí, pessoal Pessoal, ele tá usando rádio original Com conversor RCA E eu perguntei ele Questão de ruído Ele falou que não deu Legal, viu? Porque normalmente Rádio original passa muito ruído Vamos dar uma olhada tocando aí E eu tô querendo ver esse alto-falante tocando Eu não faço ideia Como é que vai ser o grave dele não Porque ele é muito seco Então acompanha aí Bora! Galera, a gente não pode colocar muito grave Nesse alto-falante Porque é um alto-falante igual eu falei pra vocês É mais pra voz, né? Então a gente viu aqui O máximo dele sem bater a bobina Limita já tá acionado Dá pra ele ir até o 28 ali Do rádio original Pessoal, vamos passar pra esse palho aqui É só dar mais um grau no grave aqui Porque essa caixa já amaciou, tá? No dia não deu pra colocar o limite Mesmo pra tocar daqui É jeito Já tava tocando forte É... Quem acompanhou no YouTube Eu mostrei o passo a passo dessa caixinha Tudo top, ó Tá usando a som digital de 4 ohms 3.000 Modelo novo TS-400 Processador 24-48 Fonte JFA Headline 120 2K8 405 E um ST-400 Tá gostando da caixinha? Top demais Falou que ela tá batendo daqui É jeito, viu? Então vamos pôr mais grave nesse trem aí Vamos tremer esse palho todo Acompanha aí Esse vai dar um cheirinho E aí Senta que vai, na porta grita do papai, do papai, do papai, do papai, do papai, do papai. Vai, cê tá no AK, cê tá no fuzil. Vai, cê tá no AK, cê tá no AK. Senta que vai, cê tá no AK, cê tá no AK. Senta que vai, cê tá no AK, cê tá no AK, cê tá no AK. Essa música é boa. Pessoal, vamos passar aqui pra SL200. Olha que linda. Aro 22, né? Aro 22. Linda, linda, linda. Já fazer uma regulagem e fazer um lançamento também. Vamos ver o que ele tá usando aqui. 2SDS 1350, 2 zeros, 4160 e 2ST200. Já olhar ali o painel. Vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Galera, aqui no painel ele tá usando uma DSP3000, STX62, TS400 e uma fonte da usina de 120. Ó, legal, hein? A L200 aqui dá pra fazer um painelzinho top, encaixa o banco certinho, não atrapalha nada. A Frontier e a Lux, nossa, pra fazer painel aqui atrás é osso, viu? Bom saber, L200 cabe certinho aqui. Eu vou aumentar pra vocês terem uma noção, ele não tá dando aquele rajadão na lata, tá mais voz. Então ver se a gente consegue colocar um grave forte aí pra dar aquele tremidão na tampa traseira. Vou aumentar um pouquinho só pra o pessoal ter uma noção, olha aí. Galera, dá uma olhada aí. Secão no funk, olha aí. Agora com a regulagem. Tipo o meu dito. Pode, 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 pode. Aqui, a concorrência. Toma, taca, traça e taca. Conversa comigo. Galera, vamos passar pra essa saveira aqui, G3. Olha que top o painel. Tá com uma banda pro grave, TS-400, SR-5 voltino sequenciador da JFA, aquele que passa texto. STX-2448, batimita da JFA, fonte da usina. Olha a montagem, dois zeros de 800, duas D-405, dois ST-400. E ele comentou que tá dando um chiado, sabe? Aquele chiado. Não é ruído de motor, é tipo quando você passa no lugar. E ele assustou um pouco isso, parou de usar. Mas a princípio, isso é RCA com solda quebrada, tá? Do terra. Eu tô olhando ali, os RCA é tudo top, velho. É tudo da Stetson, blindadão. Mas às vezes acontece quebrar a soldinha do terra. Então tem hora que chega no lugar, tem hora que uma vibração sai. E é hora de dar esses barulhos estranhos aí. O terra é que tira todo o ruído, né? Se tá quebrado, você pode ver que você vai pegar outros barulhos esquisitos. Então nós vamos dar uma geral pra ver se descobre. É tudo top. A princípio é cabo, tá? Eu não acredito que seja módulo, não. Mas nós vamos ter que olhar aqui. Galera, dá uma olhada no ruído que tá dando aí, ó. Nesse caso aqui é a TS-400 mesmo, viu? Eu já troquei o K pra fazer um teste. É o módulo, tá? Mas nós vamos fazer mais uns testes aqui pra não ter perigo de trocar aí no seu módulo. Galera, eu tentei abrir a T-400 pra soldar ela pra ver se a gente conseguia recuperar, mas não deu certo. Então a gente fez a instalação de uma DS-800. A gente tentou resolver a T-400 antes de vender uma DS-800 pra ele. Mas eu não consegui resolver aqui e ela já tava muito mexida por dentro, já tinha muita solda, muito ferrinho pra cá, pra lá, muita adaptação. Então colocou uma novinha e vai uma dica pra quem tá usando usina. É deixar a regulagem em 13.8, tá? Que vai carregar a bateria, demora um pouquinho mais, mas não tem risco de ferver sua bateria. Se deixar em 14.4 direto, não há bateria que aguenta, tá? Chega uma hora que a carga completa vai danificar a bateria. Então deixa em 13.8 que você fica mais tranquilo. O corte aqui tá de 60 a 270, corneta de 500 a 5 mil, tuita de 5 mil a 22 mil. E vamos ver como é que tá tocando aí. A bandinha ali é uma Ice 2.500. O corte aqui tá de 60 a 270, corneta de 500, 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 corneta de 500. Galera, a rua da loja é lotada dos dois lados, e agora a galera tá parando do lado de lá, ó a quantidade de carro esperando, graças a Deus, né? E os vizinhos, fica como? Boladro, fica? Com barulho? Mas é sábado, né, vizinha? Tá cedo ainda, tem que ser feliz, né? Falou, braço! Galera, vamos passar para esse polo, o polo é só instalar o dois de Piner, vamos ver se é Piner meu, eu falei Piner sem ver, vamos ver se eu acertei, acertei, então bora, vamos instalar aqui, mas o que aconteceu? Que a fiação já tá quase que instalado? Isso, eu quero voltar aí para a chave. Tirou a chave e desligar. Acabou com a bateria, né? Acabou. Eu falo isso direto, se deixar a DVD ligar direto é três dias, mano, três dias. Aí muita gente acha que não consome, consome, porque eu lembro que a minha salveira tinha duas baterias de caminhão, eu deixava uma semana e arreava a bateria. Rádio puxa pra caramba, tem que deixar no pós-chave, tem jeito não. Se não for pôr no pós-chave, tem que colocar uma chavinha, liga, desliga lá de baixo. Só que acaba que a gente esquece de desligar ela, dá na mesma. Pessoal, aqui no polo, não tem segredo, tá? Tem o fio do chicote original do carro aqui, amarelo e vermelho. Você vai pegar o multímetro, vai pegar um fio aqui, você não sabe onde que é o terra do carro, você pode encostar ele aqui na porta mesmo aqui, no ferro cromado aqui, segura. Pega a outra ponta do multímetro e coloca no amarelo. Não deu energia? Você vira a chave. Deu energia? Então esse é o pós-chave. Se você colocou no vermelho e já deu os 12 volts, você já sabe que isso aqui é energia direta. No rádio, o que guarda a memória do rádio é o amarelo, mas você não pode ir na ideia que amarelo é com amarelo e vermelho é com vermelho, que não dá certo. Você vai pegar o chicote do rádio, nesse caso aqui, chicote do rádio vermelho é esse. Esse aqui precisa de ter energia do pós-chave, tá? E o fio que é amarelo, ele já tem que ter energia direta. Por quê? Porque o amarelo é a memória. Então o que seria energia direta? É com aquele fio que você vai colocar o multímetro, com a chave desligada e ele vai ter 12 volts. Você vai jogar ele no amarelo do rádio. Esquece a cor. Porque aqui normalmente fica ver amarelo desse lado do chicote aqui, mas ele não é o direto. Então esquece. O que você vai jogar no amarelo do rádio é o fio que tem 12 volts sem virar a chave. Então esquece esse negócio de compatibilidade de cor. Pegou o amarelo do chicote, você vai jogar no fio que tem 12 volts direto sem ligar o carro, sem ligar a chave. Aí vai dar certinho. Depois você vai pegar o rádio e colocar numa rádio que você queira aí. Vamos supor, coloquei na Jovem Pan aqui, eu vou mostrar pra vocês. Você tira a chave e volta a pôr. Se o rádio perguntar português, aquilo tudo de novo, é porque não tá gravando a memória. Aí você tem que inverter o fio. Mas fazendo esse teste com o multímetro, descobriu qual que tem 12 direto, direto, independente da chave. E jogou no amarelo do rádio, não vai ter erro. Então eu vou colocar aqui agora e vou mostrar pra vocês aí. Pessoal, vamos fazer o teste aqui. Já tá ligado, a pós-chave tá virado aqui. Nós vamos na rádio. Vamos pegar uma rádio qualquer aqui. 96.5, ó. Então agora a gente tira a chave. Se tiver ficado ligado errado, quando ligar aqui vai perguntar. O idioma, português, como se tivesse resetado. Se voltar na rádio e já começar tocando aqui, é que deu tudo certo. Ah, não, também é gol, então. Pô, é sininho. Toda vez que eu acertar, vou te dar um tapa agora, falou? Fazer igual a Kedinha. Aprendeu? Próximo rádio agora eu não sei, hein? Fechou, hein? Pessoal, dá uma olhada aqui. Tá com eros de 400, de 15 e uma 405. O grave tava tudo muito alto no rádio, tá? O basins mais 4. Tava tudo muito alto. Então o segredo daqui é deixar em flat mesmo. Pode estar colocando grave, mas você não aumenta tudo, não. Se você jogar o gráfico todo pra cima, achando que vai ter mais grave, você consegue ter um grave forte, portar a mala fechada. Mas quando abre, embola, né? Então o legal do eros aqui, pra não queimar ele, é tocar com ele limpinho. Dá mais seno de 400. Nesse projeto ele tá usando uma DS-800. Olha como é que toca limpo. Toca limpo e sem forçar, ó. Pessoal, uma dica aí, tá? Pra quem tá usando DS-800, não tem como ligar um drive D405 sem crossover, sem processador e sem capacitor, tá? Tem que colocar pelo menos um capacitor. Tava direto. Então quando aumentava, que tava indo grave pro drive. Agora, olha pra você ver. Eu coloquei um 47 por 100 aqui, só pra proteger mesmo. Olha como é que tá limpinho, né? Galera, aqui no Cobalt aqui, foi só a regulagem do rádio. Tinha feito essa regulagem há pouco tempo lá atrás. Precisou tirar o rádio pra trocar aqui o filtro do ar-condicionado. Então é regulado só o rádio mesmo. Lá atrás já tá no G. Então vamos dar uma olhada nele tocando aí. Galera, dá uma olhada aí. Que legal a caixa. Bem diferente, ó. Era os de 800? É. 250X, um ST450, batimiter da JFA. Bateria... Essa bateria sua é de 100, né? 100. Tem uma 2K5, STX62, TS400, 4 canais. Vamos tirar aqui esse STX62, colocar um processador e instalar a fonte ali. Tentar arrumar lugar pra caber tudo no painel. Deixa eu ver qual fonte aqui é. É da JFA de 120. A gente vai colocar também um processador 2448. Nossa, vai ficar top, hein? Já dá pra usar o limite aí, vai ficar bem mais seguro. A galera gosta do Eros de 800, viu? Desde o início do canal aí, os projetos eram só Eros de 800, era só som forte. A galera começou a colocar 1.350, mas nós vamos começar a voltar pro Eros de 800 aí. Vocês estão ligados aí que já tem um tempo que eu falei que ia montar um projeto pra mim com coisa antiga. Tô ali com voltímetro primeiro que saiu da Tarampus. O controle primeiro da JFA na caixa, nunca foi usado. E eu tô com uma High Volt agora de 20 mil, antigona. Tô pensando em pôr 4 Eros de 800 e nós vamos montar um trem cabuloso. Com os caldeirão que era da minha Savira lá, ó. Quem lembra lá, ó. Vamos ver aí, vamos dar um carrinho pra nós montar um projeto forte aí com Eros de 800. Galera, passando aqui pro Gran Siena, o cliente falou que tá dando um barulho no alto-falante. E esse barulhinho, cara, se você não prestar atenção, dá a impressão que é o cone que já tá indo embora com bobina, com tudo. Mas presta atenção aí tocando, olha aí. Quando é cone, você vai saber assim, ó. Cone e bobina. Você vai pegar e vai balançar. Raspou, já era. Só outro. Não tá raspando. E no caso dele, que tem menos de 3 meses que trocou com o kit original, acontece demais. Na hora de colocar essa calota aqui, ó, o pessoal coloca pouca cola. Pra não ficar manchado lá de fora do alto-falante. E sempre solta. Então, assim, você vai pegar e vai conferindo em volta. Você tá vendo que tá com cola? Aqui embaixo já tá com uma greta, ó. Você vai colocar a ponta da unha aqui e segura. Se o barulho parar, é só o tapa-cone. E no caso dele, é o tapa-cone. A gente não tem tempo de colocar uma cola de alto-falante aqui pra esperar 24 horas pra secar quase. Então nós vamos pegar e vamos dar uns pequenos pingos de super bonde pra segurar ela, pra acabar com o barulho. E depois nós vem com a cola de alto-falante contornando o restante, tá? Então nós vamos fazer esse procedimento aqui e já mostro pra vocês tocando. Mas olha aí. Dependendo se você chegar numa loja e o pessoal não for de confiança, o cara fala pra você que é o kit que tem que trocar. Porque o barulho é feio. Olha aí. Pessoal, vamos passar pra essa estrada aqui. Três ultra-vox. SQ1200. 405 são quantas? Uma só? Vamos dar uma olhada lá no painel de modo. Duas baterias de 100 e uma de 150. Vamos dar uma olhada aqui no painel. Ele tá ali com o painel 2DIN. E aqui ele tem uma Tarampis TA6500. TS400. E tá usando um processador PX1 Pro. Ele reclamou aí que o grave não tava tão forte. Ele queria um grave parecido com o rapaz que eu vejo aqui mais cedo numa L200 com 2. Falei pra ele, não, mas se as baterias tiver boas e o mal tiver bacana, vai ter que espancar. É três falantes, tá doido? Então bora. Vamos ver como é que tá tocando. Vamos dar um talento aí. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Pessoal, a TA6500 aqui tá com cabo 16mm. Eu falei pro cliente aí colocar um 70mm, que ele vai ver ela tocando. No processador tava um core de 60mm até 8000. Nós baixamos pra 270mm, né? Então tava indo voz, tava perdendo muito grave. Nós demos uma regulada aqui. Ele comentou que tava desligando, desarmando. Mas é por causa do fio muito fino, né? Só que depois da regulagem aí, eu vou mostrar pra vocês. Ele comentou que a tampa traseira não tava nem dando barulho de lata nem nada. E eu já fiz uma regulagem, mesmo com cabo 16mm. Dá uma olhada como é que tá tocando agora. Você tem que saber o fato. O grave, o grave, o grave, o grave do meu som vai fazer o seu tombar. Chega enxergando daquele jeito, com o sinistro, com o seu nervoso. Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim. Vem de mim, vem de mim, vem de mim. Vem de mim, vem de mim, vem de mim. Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim. Nem para dar luz esse cara certo, velho. Iluminar no panco. Isso é burro, senhor. Isso não é gravado, senhor. Olha lá. Não sabe iluminar, não. Isso é jabuzo. Olha o cara trabalhando Trabalha de maravilha Galera, nós estamos tirando O estralo na hora que desliga o som, tá? Esse processador da X-PES Ele tem aqui a entrada para remota E saída para remota Então para acabar com o barulho Você vai vir com o cabo do rádio Remoto, joga na entrada E sai aqui na saída para os amplificadores Com isso ele liga primeiro o processador Depois de alguns segundos ele liga o resto Então evita aquele estralo Nós estamos fazendo e vamos ver se vai dar certinho Vamos voltar para o Grand Siena aqui Que a cola já secou Dá uma olhada aí Nós colamos a calotinha do alto-falante Tava aquele barulho horrível Acabou, senhor Olha aí, está zero Olha o grau Pessoal, vamos passar para o último carro do sábado vlog Não vamos parar mais cedo Porque o vizinho está louco, tá? Então olha aí o projeto 2 SDS 2.7 1.350 2.405 2.305 Vamos dar uma olhada no painel Está com HD 3000 de 2 ohms STX-62 TS-400 Voltímetro a JK E tem estrobo ritmo com a JK Pessoal, dá uma olhada aqui Nós vamos fazer uma regulagem Nesse Gol Com HD 3000 STX-62 E ele está com bateria para caramba 2.170 Então, ou seja Vai tocar bem, tá? E essa HD 3000 Toca muito bem Se fosse HD compact Não ia dar o grave Que esse som vai dar Então fica ligado Que eu já mostro para vocês Ele batendo Sem clipar No caso aqui Não tem limita Porque é STX-62 Mas o STX-62 Também toca muito bem Então fica ligado E vamos pôr o Gol Para tocar É o som do bionino Pelo ego médio Então fica ligado E vamos pôr o gol DJ mawa Dinki mago E vamos pôr Vamos pôr Tô tentando virar a fogo nesse trem Tomo na missão, faturando com remete Sem ter desistência, que só tem cabra da velha Hoje nós vamos sem ter as o que que tem No sábado vlog, a galera tá presente Os paredão tocando, o som invade sua mente Tem sub, tem o woofer, o grave que quiser Bate aí de frente, quero ver ficar em pé O vizinho fica louco, quando o som bate Presta atenção que o problema aqui é grave